Hello, how are you? No nosso English Drops de hoje, nós vamos falar sobre o prefixo an, e o an, o n. Esse prefixo, ele dá sentido negativo à palavra a qual ele for agregado. Por exemplo, vamos ver. Feliz, sabe? Feliz? Happy. E se eu falar unhappy? Unhappy? Infeliz. Finished. Terminado. Acabado. Unfinished? Não acabado, não terminado. Able? Capaz. Incapaz. Enable. Incapaz. Viram que é interessante? Uma partícula simples, an, you, an, antes de uma palavra, dá a ela o sentido totalmente inverso, contrário, negativo. Beleza? See you tomorrow with more English Drops. Goodbye. Eu sou Márcio Ceretti. Este é o English Drops, sua dica diária de inglês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti